Ora, viva meus amigos, bom dia, sejam bem-vindos à vida de um camionista, o meu nome é Darboom, oh, está a chover, tem uma noite toda a chover, são 4 da manhã agora, cá vamos nós a caminho da área de serviço, uma pequena caminhada de manhã, deve durar para aí que uns, três, não, uns quatro, cinco minutos para cada hora, mas é uma caminhadazita, não é muito, muito, mas é, olha, esta Renault é alta, mano, esta Renault é muito alta, tem essas, essas Renault's Model T, tem umas que são bem altas, tem outras que é normal, mas é, há umas que são bem altas da Renault, porra, dormi mal hoje, dormi mal, estava a querer deixar-me dormir, e só se vieram a ouvir barulhos, 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 não sei cá, os barulhos eram aqueles que eu estava a ouvir, por isso não descansei muito bem hoje, mas não, mas enfim, faz parte, bom, princípio, a missão para hoje, é ir até, eu acho que deve ser até a zona de Orreãs, por aí, para me encontrar com um companheiro, para trocar de revoque, mas, como já é hábito, as coisas são sempre alteradas, por isso, a gente não sabe bem ao certo, olha, o gajo mete uns calços, nos pneus da frente, estão a ver, uns calços nos pneus da frente, para endereitar aqui, o carro, da hora, está certo, está bonita esta caravana, parece que está bonitinha, por isso, vamos a ver como é que corre o dia, está a chover, um gajo já tem que ter cuidado na estrada, vai-me ter escuro aqui, ou seja, ah, meus amigos, vamos lá de volta, estão a caminhão, há uma coisa que eu quero partilhar com vocês, vocês estão a ver, eu há bocado falei, que ouvia uns barulhos ontem à noite, que não me deixava sossegar, não me deixava dormir, ou ia ouvir aquela porra que eu nem sabia o que era aquilo, e nasci embora, e então, os barulhos é o quê? Vocês estão a ver, quando vocês veem, tipo, vocês estão num sítio, e assim mais afastado de vocês, está um grupo ali, duas, três pessoas ali na conversa, e vocês só ouvem um murmurinho, tipo, ah, ok, está vendo, vocês só entendem uma palavra, outra, dois, 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 então, era essa merda que eu ouvi ontem à noite, ia vi à janela e nunca vi ninguém, e aquela, aquela mormonia, aquele barulho do caraças ali, e agora, o curioso é que eu estava ali na casa de banho, a fazer, lá no meu gabinete, a responder às mensagens, ia, ia ver o cafezinho e tal, mano, e comecei a ouvir a mesma merda, além de ouvir a música, eu comecei a ouvir os mesmos, os mesmos barulhos, e eu pensei, pô, está aqui alguém, mano, ia sair, não está lá ninguém, e eu devo estar a ficar doido da cabeça, não sei o que é que está, eu devo estar a ficar maluco, caralças, como é que eu estou a ouvir, estou a ouvir essas merda, já aqui no caminhão, eu estava a ouvir isso ontem à noite, e não vi ninguém, mas pode ter sido algum caminhonista, estava para aí a falar uns com os outros, e agora ali na casa, bem a mesma merda, rapaz, coincidência do caral, você deve estar a ficar maluco à cabeça, pô, vai lá vai, vamos ver, vamos lá a seguir a viagem então, sempre parou para fazer uma pausa, 9 horas, para o caminho a trabalhar, e checar as coisas, agora bem meus amigos, cá estamos nós, para fazer uma pausazita, aqui na Paire, vamos então buscar um cafezinho, vou comprar pão, pão que eu tenho já me está a acabar, aquele pãozinho que eu comprei lá na, naquela aldeia em França, vamos comprar aqui, aqui eles têm um pãozinho, muito parecido com o português, a polícia está aqui meus amigos, a polícia está aqui atrás, olha, aquele carro ali, é a polícia, está cheio de policial ali atrás, não sei o que é que está a passar para lá, mas está cheio de policial, eu nunca, já me tinham dito que eles vinham para aqui, mas eu nunca tinha visto a polícia aqui, é a primeira vez, espera aí, a gente consegue ver a dose daqui, olha, a local da polícia ali, e tem, olha ali, esse top trans, mas será que é o, ah, a polícia das fronteiras, já estão ali, vou escolher ali o caminhão, ali de um, um caminhão ali, polaco, o que é isso, essa caixa que é, olha, a luzinha da polícia dentro do, do carro, do caminhão, vamos lá, vamos lá, problema, olha, e então, está aquele lixo de polícia, a gente está cá vindo, indo de vida e tudo, não sei para que, há uma coisa ali, eles devem ter desconfiado, sabe Deus, a gente vai buscar, um cafezinho, fazer um xixizinho, e siga, aquele gajo dos cavalos, passou por mim, a polícia, vamos embora, olha, meus amigos, está aqui o cafezinho, está aqui o pão, comprei um pãozinho, com chouriço também, vamos ver se a gente agora, vai ver se a gente agora, consegue filmar, a polícia, a ridrada do caminhão do outro, já foi embora, o homenzinho que estava ali para lá, já foi embora, a polícia ali, super, olha aí os todos, aqui ele, manda um, o pessoal das motos, olha, está aqui dois stop-trans, aqui, mas os motoristas, devem ser aqueles, que estão ali à frente, ainda estava naquele, podia ser que fosse, o Marcão, mas não, acho que são aqueles, dois que estão ali, ainda não é desta, Marcão, ainda não é desta, amigo Marcão, a gente tem que tomar um cafezinho junto, vamos lá andando para o caminhão então, eu estou com cuidado a andar, porque eu estou a andar, e está a banar muito o café, porque eu tenho o braço apertado, para segurar o pão, e outro a segurar o celular, estou a andar, parece um retardado, meu Deus do céu, olha o Rui Gomes, o grupo do Porto, e graças, digo que é muito os dedos, vamos lá, aqui então, comer, esse caminhão não é meu, caralho, e está meu, oxe, perdeu o caminhão, não é esse, não é esse, pá, o que aconteceu, é esse, é esse, é, é esse, acabou, ai que eu tinha perdido o caminhão, e não acordei com isso, vamos lá, é meus amigos, uma sorte, a sorte do homem na para, mandaram parar aqui a entrada da A10, olhar ali as carrinhas deles ali, olhar aqui o papelzinho, que eles meteram aqui o aparelho, para ir ver aqui o tacógrafo, mais um controle pela polícia, eu acho que vou levar a multa, porque eu para chegar ali para a Ereia, eu passei 4 minutinhos, por causa de um, um caminhão que vinha ali muito pesado, e atrasou-me, olha os gajos disseram, quando disse a pitar, a pita, já pitei, agora, eu acho que vou ser multado, por causa, como eu disse, eu passei ali 4 minutos, o telegrafo terminei, não sei o que é que eu vou fazer, ai meu Deus do céu, sorte, minha sorte, meu filho, vamos embora, nada de ser nada, esperar que o policial venha aí, e ver, é assim a vida, é assim a vida, é assim a vida, eu acho que vou me deixar aqui, por causa de 4 minutos, bom, vamos embora, bom meus amigos, já está cá, a polícia já mandou seguir, é, não tive multa nenhuma, o policial, por acaso, foi simpático, chegou a pé de mim, disse, cuidado, as velocidades, nas nacionais, porque eu, realmente, tive um bocado ou outro, que eu tenho uma picada, acima dos 85, mas não foi nada constante, foi tipo, uma picada e baixava, que eu não tenho, eu não tenho a sábito, andar a mais de 80, na, ali na nacional 10, é mais, às vezes uma descida, ou isto ou aquilo, e mais, mas enfim, ele disse para ter atenção a isso, falou dos 5 minutos, 4 minutos e tal, que eu passei, para estacionar, ele falou, eu sei que passou, e foi agora mesmo, e disse, foi, foi, era para chegar ali, mas, vinha caminhões, a menos de 80, aí atrasou-me um bocado, atrapalhou-me um bocado, ele, não, mas lá, me tirou a dizer, está tudo bem, pode ir, boa viagem, correu bem, não correu mal, pensava que ia correr pior, não vou mentir, já estava com medo, e digo, nossa, passei 4 minutos, outra vez, por 12, em Espanha, não é, a polícia espanhola, viu 12 minutos, foi 100 paus de multa, e eu, nossa, já vou levar um tamuto agora, mas, vá lá, está tudo em ordem, graças do senhor, tudo bem, não vamos montar nenhuma agora, nada, está tudo em ordem, siga trabalho, vamos embora, vamos andando, aqui é 220 quilômetros, mais ou menos, a gente está na área de serviço da Orleans, quando estiver a chegar à área de serviço da Orleans, vou então saber onde é que é para trocar, se é para trocar, isto é, já sabe bem que está se eu não acho mais, mas, quando chegar a Orleans, eu vou tornar para o escritório, saber o que é que eles querem fazer, vamos embora meus amigos, seguem a marcha então, mais uma tirada, mais de 3 horas agora para cima, até chegar a Orleans, são 3 horas de exposição, e quando chegar lá, a gente já vai ver o que é que é, o que é que puxa zero, vamos ver, vamos embora, vamos embora então. Ah meus amigos, já está tudo, mais ou menos os ouvi, vou trocar então, com o nosso companheiro Hugo, eu estive ali parado na área de serviço da Orleans, e vou ali fazer um corte, à espera, de novidades, então, já sei, vou trocar ali na Centro Routier de Orleans, nunca lá estive, sei onde é que é, pelo mapa, como é que às vezes eu nunca lá fui, e vamos ver então hoje, o Centro Routier de Orleans, eu tive que vir para cima um bocado, para ir agora aí à rotunda, dar a volta, para entrar dentro da autostrada outra vez, para ir então ter o, o que já lá está, o que acabou de chegar agora, ao Centro Routier de Orleans, estava a descer, e eu estava a subir, se a gente calha a ter, se calha a ter falado, mais cheio, com o tempo, eu escusava de ir para a área de serviço de Orleans, eu já saía, porque a saída para o Centro Routier é antes, eu já saía para o Centro Routier, mas não, ninguém diz nada, guardam tudo até ao último, e pronto, quando me disseram que era Maturacu, já eu estava na área de serviço de Orleans, e já eu tinha passado a saída, pois é, já me tinham falado aqui nisto, já me falaram aqui nesta saída, onde eu estou, eu nunca vim aqui, tem aqui um parque de caminhões, muito grande, aqui à nossa direita, e tem o Inter mais cheio em frente, na vela o Inter mais cheio em frente, e tem um parque grande aqui à nossa direita, olha lá, está cheio de caminhões, já me tinham falado nisto, e tem o McDonald's, já me tinham falado, e pá, ainda que, não saís, não sei o que, tens de um parque e tal, mas eu nunca vim para aqui, eu não saio da autoestrada, só se tiver que sair mesmo, agora se não tiver que sair, eu não saio, é, sempre, me bota para cima, o gajo não vai estar a perder tempo, normalmente eu faço a pausa, é ali em Orleans, mas agora assim, o dia que eu preciso, ou se alguém precisar, já sabe, quem vier a subir, uma saída, a seguir, o parque de Orleans, sai, assim que sai da autoestrada, onde um bocadinho, tem algum parque de caminhões, aqui à nossa direita, e um Inter mais cheio em frente, olha que maravilha, um gajo que venha a subir ou a descer, que precisa de comprar alguma coisa, para o caminhão, de comida e tal, pode-se ir a orientar ali, maravilha, é um sítio de casa, mesmo que parada, e então é isso, vamos lá então, meter o parque, ao centro roteiro de Orleans, colocar a plataforma, e bota para baixo, não demora tão, bom meus amigos, a gente já trocou de reboque, o nosso amigo Hugo, ele já foi embora, que ele quer ver, se consegue passar a Paris, ainda hoje, e eu também, não tenho tempo a perder não, já estamos com, já trocamos a boca, e, vamos seguir, aproveito aqui, para mostrar um bocado, o que é, o centro roteiro de Orléans, é uma bosta, é uma bosta, tem espaço para parar caminhão, tem, não tem mais nada, não tem nada, o café, o restaurante, que deveria ter, existir, está fechado, para obras, que, peraí que até posso mostrar a vocês, estão a ver, está aqui fechado para, tem aqui umas, umas casas bem, químicas, que, pela fé, eu imagino, como é que não deve estar, e o edifício, é como vêem, não tem nada, estão a ver, este edifício, devia de ser restaurante, e não sei quem, não tem nada, está aí tudo bem, obras, não vê, está completamente abandonado, acho que isto, ou é um escritório, ou é um sítio pós-carojo, não sei mano, não faço ideia, mas é como vocês veem, é deste jeito, por isso um gajo que vier aqui, tem cá a AS24, tem a IDS, tem ali a Shell, mas é tudo sem, sem lojinha, é só o coiso, lá para a frente, é sei que tem hotéis, que eu uma vez, quando é a procura, lá para a frente, é sei que tem hotéis, agora, restaurantes e tal, não tem conhecimento, que há já que há alguma coisa, e os supermercados, e isso não tem conhecimento, que achar que há alguma coisa, por isso fica a informação, se alguém quiser vir ao centro de Routier, de Orleans, tem espaço com fartura, é, tem espaço com fartura, agora, também acho que é só o que tem, é espaço para parar caminhão, tem mais nada, pelo menos eu não vejo aqui, mais nada, aqui assim, logo, tem aqui a IDS, aqui é o 8, aqui é o testo de vida a andar, aqui no nosso lado direito, e de resto, meus amigos, tem mais nada, tem aqui muito espaço, aqui nas ruas, aqui à esquerda, tem mais espaço para parar caminhão, também, é, se for uma aflição, para passar uma noite, mas está mal, mas ainda assim, prefiro aquele ciclo, onde a gente passou há bocado, tem até marcha em frente, mal por mal, acaba por ser melhor, agora, aqui no centro de Routier, tem lá as casas, casa de banho química, meus amigos, casa de banho química, na beira da estrada, vocês já estão a imaginar, como é que é, que ele deve ter, deve ter, porcaria, por tudo que eu tenho sítio, né, infelizmente, é, é assim mesmo, mas pronto, fazer o que, olha aqui, dá para parar aqui também, se for por uma noite, dá para parar aqui à direita, só para fazer mais caro, não cabe nada, mas, no centro de Routier é pena, por causa, é pena, eu estava à espera, de ver mais coisas, mas, tem restaurante, tem pato, não tem ideia, mas não tem nada, não, 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 mas, enfim, vamos lá voltar para a autoestrada, outra vez, e meter marcha para baixo, a gente estamos com oito horas, estamos com oito horas e um quarto, na verdade, estamos oito horas e um quarto, por isso, podemos fazer mais, uma hora e meia, uma hora e meia, já estou a dar uma margem de 15 minutos, mas a gente deve estacionar, para ver a ideia, por isso, tem hora e meia para andar, para ver qual é a área de serviço, que eu vou parar, em hora e meia, não sei bem, onde é, mas, o cliente, está a 900 km daqui, está 11 horas e 40, de condução daqui, até o cliente, ainda tem um bocado para andar, ainda tem um bocado para andar daqui até o cliente, o cliente é abaixo de Santander, ou seja, a gente vai ter que ir até Santander, e quando chegar a Santander, apanhar uma estrada, que desce, geralmente, direção a sul, para chegar ao cliente, mas enfim, vamos ver então, ei, amanhã, me dá, 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 tem aqui outro, AS24, para combustível, para os caminhões, é só, é pena, tem aqui hotéis, não é mesmo, aqui tem hotéis, mas restaurantes ainda não é mesmo nada, nem restaurantes nem supermercados, porque se não tiver restaurante, mas que tenha um supermercado, estão a ver a ideia, um Lido, um Temaxinho, um carro, qualquer coisa, aí dá para um gajo desarrascado, um gajo, tem restaurante, mas vai ali, compra qualquer coisa, faz no caminhão, ou seja para aquecer, ou isso, olha, aquelas, aquelas, que eu comprei, uma cena de almínio, trazia um molho escuro, e trazia duas almôndegas, bem grandes, comprei lá naquele supermercado, em França, comi isso ontem à noite, mano, estava bom para carassas, eu vazei o, a govete, a govete em alumínio, vazei aquilo tudo, para dentro do meu, da minha marmita elétrica, e aqueci aquilo, aquele molho, afinal, não sei bem que molho é que era aquele, molho escuro, mas tinha cebola, tinha alho, dá uma ver ideia, e as almôndegas, estavam muito a molho, que há umas bolas de carne, estavam muito a molho, aque eu fiquei para a erva, gostei bastante do molho, e gostei bastante daquilo, aquilo para ficar perfeito, era eu, ter um bocado de arroz, para juntar, ou, ai, pois é, agora que eu me lembrei, podia ter aberto, uma lata de feijão, encarnada, aquele feijão vermelho, e punha lá para dentro, e ficava, maravilha, nem me lembro disso ontem, só queria comer e dormir, ah, nada, bom, olha o centro de roteiro, aqui à nossa esquerda, estão a ver, este parque, todo de caminhões, está aí à esquerda, é grande, tem espaço, mas não tem nada, mas tem aqui empresas de caminhão, se alguém tiver a precuridão de trabalho, olha aí, Orleans Transporte, e depois tem aqui ali, Derek, olha aí, uma mochê de voos ali paradas, será que eles estão precisando de turistas? não sabe, bom, vamos embora, vamos embora, tem mais a ver onde é que eles estão que vai parar, agora bem meus amigos, cá estamos nós, já estamos parados, são 5 da tarde, estamos aqui na área de serviço de tours, e a gente já está paradinhos, o rebote que a gente tem agora é este, diz, é que sabe, é este o rebote que a gente está, e é isso, já chega por hoje, vamos fazer 11 horas, a gente daqui ao cliente estamos a 10 horas e meia, por isso, mesmo que eu consiga recuperar alguma coisa amanhã, não vai ser o suficiente, por isso a gente está amanhã, provavelmente vamos ficar lá perto, vou te carregar no dia a seguir, e é isso, vamos tomar um ducho, isto já está a começar a encher, nossa, o gajo que foi até lá atrás foi até bater, a gente, vamos tomar um duchinho, para a gorgoja para comer, e olha esta 500, o depósito todo machado, não, todo escangalhado, está porra, está onde foi a batida, e é assim, e é isso, vamos separar por aqui, vamos tomar um ducho, vamos comer qualquer coisa, e amanhã é outro dia, e amanhã é outro dia, então vá, meus amigos, todos vocês um forte abraço, muito obrigado pelo apoio, eu vejo a ver se bateu, bateu coisa, bateu e não foi pouco, todos vocês um forte abraço, obrigado pelo apoio, se são novos no canal, por favor, não esqueçam de subscrever, dar um like, se vocês puderem dar um like, isso ajuda para caraças, os comentários, também ajuda, mas às vezes, até eu tenho preguiça de escrever, mas clicar em cima, no botãozinho de um like, isso ajuda para caraças, para ajudar o YouTube, a divulgar o canal, valeu, muito obrigado a todos vocês, espero que tenham gostado, mais um dia, nesta profissão, e é assim, isto é a vida de um caminista, o meu nome é Derbou, e fui.